Fala galera, tudo bem? Nós somos o RBD Cover, mais um projeto da 4i, que se iniciou no passado e está aqui ao presente momento com várias coisas para acontecer ainda. Eu estou desde 2015 na 4i, já fiz Hércules, Pequena Sereia, Descendentes, Aladim e estou mais nesse projeto aqui, que é o RBD Cover. Quando eu me inscrevi para fazer parte do RBD Cover, eu já tinha uma aptidão na dança. Como eu já sou professora de dança e já gosto de cantar, fiz a minha inscrição para participar do RBD Cover. Estou muito feliz de estar aqui participando. A banda RBD fez parte da minha vida, sempre curti muito as músicas, fazia apresentações com as músicas da banda. Hoje, como participante do RBD Cover, deixou de lado a questão de ser fã e acabar atraindo novamente os fãs daquela época e até o pessoal da atualidade que pode até conhecer esse trabalho, que de repente não é da mesma geração do RBD, mas que vai estar curtindo também da mesma forma, assim como a gente sentir alegria, aquela emoção de assistir o grupo, as músicas. E assim, nós todos os participantes, podemos ter essa responsabilidade e essa emoção de estar retratando um grupo que fez parte da vida de muitas pessoas. Nós tivemos uma seletiva que acabou tendo alcance nacional, mas o nosso foco da 4i inteira era no interior de São Paulo. E assim, a gente acabou formando esse grupo com diversas pessoas que foram escolhidas entre 90 pessoas no total em 3 dias de seletiva. Foi muito legal, muito emocionante, muita gente talentosa. E estamos aqui todos aprendendo um com o outro, porque cada um tem o seu ponto forte na dança, na música e principalmente na atuação. Quando eu fui fazer o teste para entrar no grupo, eu estava disposta, disposta a fazer o que precisasse, a aprender algumas áreas que eu não tinha muito contato, como o canto, como a dança, para conseguir agregar o máximo possível para o grupo. Eu já tinha um pezinho no teatro, mas no dia a dia mesmo eu estudo algo que não tem muita relação com a área artística, que é a área de ciências sociais, mas eu gosto muito de participar do projeto, tem ensaio, muitos ensaios todos os dias, de noite, praticamente, durante a semana, para a gente poder desenvolver o máximo possível todas as habilidades que precisa para tornar esse grupo o que ele é, né? Que envolve atuação, é canto, é dança e poder trazer o máximo possível toda aquela memória e nostalgia que os fãs merecem. E quem não é fã também merece receber e virar fã junto. Nós somos todos diferentes, cada um representa um personagem muito diferente dentro do RBD e dentro da novela Rebelde. Cada um aqui tem uma característica que trouxe de fora da sua própria carreira e, principalmente, no meu caso, eu sempre gostei muito do RBD e sempre me identifiquei muito com a Anaí. E isso me trouxe muita bagagem para fazer esse novo projeto, trazer essas coisas para cá, trazer essa saudade que eu tenho do grupo RBD, assim como meus outros companheiros do grupo. E para quem gosta muito do RBD, assim como a gente, como o nosso público que já vem acompanhando todos os nossos shows, espero vocês nas nossas redes sociais para acompanhar as datas que vão sair logo menos de apresentações no interior de São Paulo e em São Paulo, capital. Siga no Instagram, 4iartes e RBD.4i. Esperamos todos vocês no palco com a gente. Valeu! Tchau!